Bom, hoje viemos estabelecer uma parceria com o Comando Municipal da Polícia Nacional verso o Conselho Nacional da Sociedade Civil, mais concretamente nos dois municípios de Belas e Talatona naquilo que é as questões de prevenção criminal. Achamos que nós temos que facilitar a interação da polícia junto das comunidades e nós temos o capital humano para o efeito. Nós podemos, através dos nossos ativistas, através dos nossos líderes das associações inseridas e várias comunidades procurar ajudar a ação da polícia naquilo que é a sensibilização, mobilização do criminoso e entregar aos órgãos de direito. Desenvolvemos hoje esta parceria. A partir de hoje os dois secretariados, Bela e Talatona, entram no terreno, vão executar, já tem uma linha de ação previamente definida com a polícia, vamos estender para outros municípios e também nos próximos dias vamos assinar o memorando do entendimento com o Comando Geral da Polícia Nacional ou o próprio Ministério do Interior.